Eu sou a Daniela, sou a Carla, nós estamos aqui para agradecer a toda a equipe Gol por esse ano, Fernando, Celso, André, foi maravilhoso estar com vocês esse ano, correndo bastante, alcançamos nossos objetivos. Agradecer pelo ano, pela conquista de estar aqui, conseguir fazer o exercício, conseguir treinar e gostaria de desejar um bom ano para todo mundo, um bom ano novo, feliz Natal, boa festa. Um feliz ano novo para todos, com muita corrida ano que vem. Também gostaria de agradecer a todos os alunos que estiveram com a gente todo esse ano, correndo, alcançando seus objetivos, foi muito bom estar com vocês e agradecer também os professores que estão aí com a gente, o Celso, o André, o Rafael, dando maior força para que tudo isso se torne realidade para os nossos alunos. E um ótimo final de ano para todos, muita paz, muita energia, muitas bênçãos para toda a família. E se preparem, porque ano que vem, em 2015, a gente vai ter muitas novidades, muitos eventos diferentes aí. E você, quem ainda não faz parte da Gol, vem correr com a gente. Bora?